Estamos aqui de volta, rapaziada, com Resident Evil Modo Raid, esse modo sensacional, né? Bem, estou aqui com o Sr. Wesker, o brabo de verdade, vocês estão ligados que o cara resolve a parada. Então vamos lá, missões principais, missão 7 aqui no caso, missão 3 dos irmãos, e bora que bora, recarrega aí tudo que eu quero descer, balita na rapaziada, mano, quero cantar. Rapaziada, deixa o like aí que ajuda bastante, tá? Segue lá na roxinha, uh, fasezinha do Resident Evil 6, uma fasezinha diferenciada, mano. Não é qualquer fasezinha não, mano. The China, e aí, meu querido, deitou? Já era, mano, Dreycola representando o moleque. E aí, Hunterzão, mano, tranquilo? Pior que eu quase não lembro nada dessa fase no modo Raid, tá, rapaziada? Eu não lembro que bicho tem, sei que tem Hunter pra caralho, isso sim. Ô, meu amigo, aí não, aí não. Aí tá sem futuro. Nossa, varei dois Hunter, mano. Cavaleiro representando, mano. Dreycola... Uh, nasceu o ogro e nasceu o corno manso ali. Vou usar a Dreycola aqui pra representar. Pelo menos a Dreycola já arregaçou, mano. Tô ligado que o Wesker é doideira, né, mano? O cara resolve... Ah, mano, eu tô andando, meu querido. Esse hit não era pra ter pego, não, velho. Tô começando a usar mais esquiva. É importantíssimo. Beleza, matei. Esquivei. Já era. Tiro de magna na cara. Achei que ia varar os dois, não varou. Nossa, o bicho tá doido aqui do meu lado. Calma lá, meu querido. Relax. Esse aqui eu tenho que matar rápido, mano. O cara que joga a bossa aqui, velho, é foda esse lançador, mano. Na campanha o bicho já é doido, mano. Aqui é o do caralho mesmo. Ó o bicho, o bicho vem doido, mano. Vem doido. Poucas ideias, velho. Vou spamar aqui. Logo ali o porradão. Vamos lá, meu querido. Dei cola. Carrega tudo. Isso aí eu tenho que matar rápido. Nasceu um bicho lá em cima, mano. Isso que eu podo. Ih, nasceu o bongo bongo, velho. Fudeu, hein, mano. Fudeu. Bongo bongo. Vou ter que matar ali. Com essa condição, vou tomar uma na lapada. Opa. Agora eu tenho que matar esses caras que jogam a bosta antes. Não adianta eu matar o bongo bongo. E os caras que jogam a bosta ficarem aqui jogando merda, né? Aqui é foda, maluco. Nossa, bongo bongo. Calma lá, meu querido. Não é isso para o papai não, mano. Será que é foda, mano? O bongo bongo jogando o bagulho. E eu tentando matar o caba doido aqui. E não morre não, mano. O jogo é dele. Aí tem que nascer outro, né? Não para não, mano. O cara tá fazendo a mistura dele ali dos irmãos, mano. Esse bicho na campanha já é chato, pacas. Ai. O pior que não tinha o que fazer, mano. Não tinha o que fazer. O que você tá doido aqui? Ah, bongo bongo, mano. Não me mata não, meu querido. Carrega essa pembela aí, Weskerzão. Nossa, velho. A magna não adianta, mano. Você dá um tiro de magna na cara do seu otário. Continua intacto, velho. Pô, eu tô clicando. Mano, depois que você atira com essa magna já era. O jogo é dele, mano. Ai, caralho. Aí nasceu o bicho pra pega, velho. Vaza daí, Weskerzão, meu querido. Nossa, o Hunter tá doido, velho. Carma na loja tá ruim, velho. Ele tá puxando devagar pro lado, mano. Aí não, meu querido. Aí é sem futuro, meu nobre. Pô, eu vou vazar daqui. Calma lá. Calma lá, carma lá. Respira, mano. Respira. Não vai pular não, mano. Não vai pular não, meu querido. Seco não. Pior que eu acho que não tem arma que cura, né? Hum, fudeu, hein, rapaziada. Deixa eu ver se eu consigo varar os dois aqui. Num tirinho só. Sem arma que cura, mano. Aí vai dar um patas. Tem que tomar cuidado pra caralho. Não lembro se a Derecola eu botei vida nela. Eu acho que não, mano. Ficar escondido aqui. Não, gente bem doido, velho. Vai, Derecola. Representa aí, mano. Nem falta muito bicho. Eu morguei demais no bongo-bongo. Hum. Se pá, vai dar merda, hein, mano. Se pá, vai dar merda, hein. Se nascer outro bongo-bongo aí que vai dar merda, mano. Esse cara que joga bosta tá vacinado, mano. Vai matar os Sanger mais rápido possível. Depois eu foco no... Ah, fudeu, hein, maluco. Calma aí que eu tenho que ficar ligeiro. O bicho não escala aqui. Ai, caralho. Mano, esse analógico tá puxando muito pro lado. Calma. Respira. Não chora, não, mano. Iva. Pra mim tem outro lá em cima que eu tenho que ficar ligeiro, ó. Já jogou a bosta, mano. Esse Hunter aí, mano. Esse Hunter vai me fuder pra caralho. Dá Derecola. Matar esse Hunter rápido, mano. Tá, sou eu e vocês, meus queridos. Vamos, graúdo. Vai dar certo, mano. Vai dar certo. O Skerzão salva na última hora, mano. Toma. No grau, velho. No grau. No grau. No grau, meu querido. Fica você, mano. Você é o que eu... Nossa, achei que ia pegar. Calma. Você é o que eu quero, mano. Foi você, meu querido. Pô, mano. Não pega, velho. Mano, esse analógico tá muito duro, velho. Beleza, então, mano. Beleza, então. Rapazeta, já estou vendo um controle aí. Logo, logo. Vai estar graúdo as gameplays, velho. Deixa eu aproveitar e pegar esses baúzinhos aqui dos irmãos. Magnusinha podre. Mano, de útil. Ó, não tá puxando, mano. Eu tenho que fazer uma limpeza no analógico na próxima partida. Aí, qualquer coisinha aqui já era, mano. Pegar esses baú aqui, né? Esse baú, não. Essas caixitas aqui. Só pra dar aquela economizada a monstro. Ô, caralho. Só munição de fuzil. Ô, tá faltando um baú. Um baú, não. Ô, caralho. Tá confundindo a porra da caixa, mano. Deixa eu ver. Não tem aqui. São três, velho, normalmente. Peguei duas. Tá lá embaixo, mano. Certeza. Porta não abre. Deixa eu descer lá rapidamente. A gente tá ali atrás, mano. Deixa eu ver. Tô vendo um bagulho aqui? Não. Tô ficando doido. Cadê, mano? Vai aqui, ó. Escondidinha. Escondidinha, mano. Não. Cadê, meu querido? Cadê meu bom... Meu baú? Ali, mano. Pô. Mó brilhoso o bagulho aqui. Disfarçado. Uhul. Papai gosta. Papai gosta num nível muito hard, rapazinha. Nossa senhora. Vai, Westerzão. Mano, você tá doido, velho. No último momento, o pai salvou a gameplay, rapazinha. No último momento. Eu vou fazer uma limpeza aqui no controle. E já volto com vocês com a missão diária, tá, rapazinha? Então, bora que bora no Chama que Chama. Estamos aqui de senhorita Redfield Vaqueira. Para alegrar a vida da rapaziada aí, né? Bora que bora, então. Dá um grau na garota com essa roupinha de veras estilosa, né? Vamos lá no normal, então. E buenas. Pegar pelo menos um quinzezinho. Se pegar um quinzezinho, tamo no grau, velho. Eu tô querendo deixar todo mundo no quinze pra começar as missões de DLC, tá? No caso, tem a missão lá do Queen Zenobia. Ah, a missãozinha é tranquilíssima, pô. Uma das iniciais, velho. Toma, toma. Aí chega assim, mano. É Drey Cola mostrando o bagulho doido, né? Fica ligeiro que nasce espinha aqui, se eu não me engano, né? Beleza, beleza. Nem nasce os caras, mano. Nem nasce. Nem nasce não, mano. Tô doido. Meu querido, vou varar os dois aí, hein? Nasceu morto, mano. Caiu fedendo. Caiu fedendo, mano. Tá gravando bonitinho? Tá gravando bonitinho, mano. Às vezes eu esqueço que se eu coloquei pra gravar... E aí é uma doideira, mano. Eu lembro até hoje, mano. Eu comecei a gravar um vídeo todo empolgadaço. Aí fui ver... Cadê o vídeo? O vídeo não tinha, tá ligado? TH é osso, né, mano? Toma, toma. Deitado, mano. Deitado, cachorrado. Mano, dozezinha é o que há, né, mano? Dozezinha represa... Mano, nasceu morto isso aqui. Nasceu morto. Nasceu morto. Nasceu nada, velho. O bicho tem vida pra caralho, mano. Ninguém vai pegar meu cristal, não, mano. Amor de Deus. Vai ser flawless aqui. Ninguém vai tocar nisso aqui, não, mano. Amor de Deus, ó. Beleza. Maior cachorrada, mano. Cachorrada é doida. Ah, filho. Tô ligeiro, mano. Já sei pra onde vocês vão, mano. Já consigo interceptar o bagulho. Toma na boca. Cargar a mão de ser trouxa. Cachorrada doida ali, ó. Vem, Totó. Deitado, mano. Ô! Ah, mano. Aí não foi flawless, velho. Cachorro é doido, né, mano? Ô! Tragou meu flawless, velho. Cachorro é uma raça... Não, na verdade eu gosto de cachorro, né? Mas vocês entenderam, né? In-game é outro nível, mano. Esse cara faz os cachorros em game pra ser... O bicho mais detestável do mundo. Dark Souls tá aí pra provar, mano. Os cachorros pegam você num combo, velho. Uma doideira que só. E Resident Evil também, mano. Pelo amor de Deus. Tá ligeiro aqui. Beleza. Snipeada dos irmãos. Nasceu morto. Morto não fala, mano. Ih, sniperzinha parou pra recarregar. Aí é triste, mano. Não tá upada a sniperzinha aqui na... Na senhorita Redfield. Toma. Deitado, meu nobre. Respeita, meu querido. Cachorro já deitou. Deixa eu ver. Carrega. Pega a mão do seu trouxa. Que aí você não recarrega. Aí você vai ver o que você vai tomar, mano. Nossa, que balita! Aí gostam essas balitas, mano. Nossa senhora! Headshot cantando, velho. Caraca, moleque. O pai tá graúdo. Só pra relaxar. Nasceu mortinho. Ó. Já nasce? Ah, mano. Aí é foda, né? Você vai falar. O cara já nasce. Nem entende o que aconteceu, mano. Nossa senhora! Cada balita cantando, mano. Pelo amor... Nossa senhora! Meu querido do céu! Chama! Chama! Cadê? 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 Fudeu, hein, mano. Vai ter que ser Dreycola, hein, mano. Vai ter que ser Dreycola. Na boca. Dreycola representando, mano. Cabeça de pirâmide do Paraguai. Toma! Aquela posição boa, mano. Calma, 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 calma. Nossa senhora! Logo a lapada nas costas. Tá vindo o... De gelo ali. Manobre! Toma! Toma! No saco. Para lá que eu ia agar a mão do seu trouxa. Toma! Carai! Tirou mais dano mesmo, velho. Tirou mais dano! Matar na faquinha, hein, mano. Vem. 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 Na facosa, mano. Foda-se. Virei o Frozen. Mas tá valendo. Vou aproveitar e pegar uma muniçãozinha, né. Economizar aqui na... Na... Na grana. Vai estar ficando duro. Não tem o minigame do Switch pra dar aquela economizada, né. Pra ganhar gliss pontinho e farmar. É isso aí, mano. Mais uma missão de era concluída com sucesso. Vamos ver quantos níveis peguei com a senhorita Redfield. Mano, espero que pelo menos num quinzezinho, hein, mano. Se passar do quinze vai ser triste também. Quero deixar todo mundo quinze. Porque provavelmente um deles vai passar. Eu acho que todos vão passar. Porém, como eu tenho vários, né. Dá pra deixar tudo no grau, né. Acho que vai pegar um... Quatorze, se pá. É isso. Tá valendo. Trezinha, já dá pra brincar com ela. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele gostei. Sigam aí pra mais vídeos, tá. Resident Evil, entre outros games de terror aí. Segue lá na roxinha. Live toda terça. E quinta, tá. A partir das nove horas, normalmente eu começo. Vocês um pouquinho antes. Mas um pouquinho mais tarde. Normalmente eu aviso lá na... Na aba lá do... Do bagulho lá. Da comunidade aí do... Do... E o Tobas. E segue lá no Ticuiteco também. Produção em massa. Normalmente esses shorts aí que vocês veem aí. Que no caso o YouTube limita a um minuto. Lá eu posto com uns estrinhas a mais. Alguma coisinha a mais no final, tá. Então é isso aí. Beijo no popô. Fui, meus queridos.